Música Meu nome é Igor Araújo, tenho 20 anos, sou estudante de produção de audiovisual aqui no nome de Jorge. O livro que eu indico é o 1984, de George Orwell. Eu considero o maior romance do século XXI, porque apesar da data que ele foi feito, ele é muito atual. Ele aborda temas fantásticos como o duplo pensário, a política de pensamento. É um romance que conta a história de um casal, Winston e Julia, e eles tentam viver esse relacionamento no meio desse governo totalitário. Uma das coisas que mais me chamam a atenção é o fato de como o autor consegue abordar o conhecimento como é a ferramenta do homem. Eu acho isso bem legal. E eu recomendo o filme Os Intocáveis, de Brian De Palma. Eu gosto muito desse filme porque, depois que eu tinha assistido esse filme, me foi recomendado por amigos. Eles falaram que era muito a minha cara. E conta a história, mais ou menos, de um policial e seu grupo, que tentam prender Al Capone e toda a sua gangue, seus comparsas. Eu gosto muito do filme pelas suas referências. Tem uma estética bem legal. O roteiro flui muito bem. É o filme que eu indico para assistir sozinho, para assistir com os amigos e por aí vai. O álbum que eu indico é o Alucinação, do Belchior, de 1976. É um álbum para mim que significa muito porque eu cresci escutando esse álbum. E toda vez que eu lembro dele, eu lembro da minha família. O Belchior é um artista que não é muito valorizado, mas ele tem letras e composições que são duras. Ele é um cara que, nesse álbum dele, ele entregou um pouco de si e toda a sua referência. Você consegue ver nesse álbum o Edgar Allan Poe, os Beatles. Você consegue ver uma crítica ao Caetano Veloso. É um álbum que, para qualquer lugar que eu for, eu vou levar esse álbum. E eu sempre indico ele porque, mais uma vez, te faz pensar. Você começa a ter outra percepção das pessoas ao seu redor e as coisas que acontecem.